É muito gostoso lembrar, olhar lá atrás e ver o que o Joinville fez, principalmente na minha vida. Você olha para trás, você vê. Eu tenho uma gratidão enorme por esse clube aqui. Então, qualquer coisa, qualquer jogo, para mim é final de campeonato, é o jogo da minha vida. Porque eu sei dar valor àquilo que me acolheu, que me abraçou no momento que eu mais precisei. Você olha lá para Brasília, quando a gente foi para Brasília, o Ivan não era o Ivan que é hoje. O Joinville não era o Joinville que é hoje, não era reconhecido como é hoje. Então, tem muita coisa que envolve, então mudou muito. O Joinville hoje é respeitado nacionalmente, você vai jogar contra os times. As pessoas respeitam o Joinville, porque o Joinville fez por onde? Com organização, com trabalho sério. E eu não me senti cobrado pela torcida. É lógico que a gente tem que colocar o clube... Eu acho que não só eu, mas o torcedor em si tem que colocar o clube acima de tudo, acima de todos, quando for julgar, quando for falar alguma coisa de algum atleta. Porque o clube é mais importante que todos. Eu não fui cobrado por falhas, não fui cobrado por falta de vontade. Eu fui cobrado não sei porquê, até hoje eu não consegui entender o porquê que eu fui cobrado. Se querer vencer, se ter vontade de vencer, se querer lutar por algo melhor e ser grato por tudo aquilo que o clube te fez. Se você for cobrado por isso, então daqui a pouco, ano que vem eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Porque eu quero vencer. Eu quero ser um vencedor. Eu quero chegar... Eu penso grande, quero chegar alto, quero jogar uma Série A com o Joinville, como eu sempre disse. Não tenho vontade nenhuma de sair. Frizo novamente. Propostas chove toda hora, o presidente sabe disso. Ligação recebe toda hora. Ele sabe, você pode perguntar para ele que ele sabe. Não só ele, muita gente aqui no clube. Para perguntar do Ivan, entra aqui no clube, aqui, da porta para dentro. Pergunta do funcionário, do tiozinho que limpa o quarto até o presidente. Pergunta do meu caráter, da minha pessoa. Para você perguntar de mim, perguntei aos companheiros que passaram por aqui. Daí você vai poder me julgar. Então eu fico tranquilo. O Joinville para mim está acima de tudo, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer atleta. Eu acho que o Joinville para mim é a coisa mais importante da minha vida hoje. Porque é daqui que eu sustento a minha família, é daqui que eu tiro a minha roupa, é daqui que eu tiro o meu calçado. Se hoje eu posso andar de cabeça erguida, eu devo ao Joinville. Então, eu não tenho por que pensar, eu coloco o Joinville acima de tudo. E vai ser assim enquanto eu estiver aqui.